Eu brinquei com a nossa Sara ali sobre essa ideia de futebol, política e religião de não se discutir. Isso já é um engano que já foi desfeito há muito tempo. E quando a gente fala sobre esse pluralismo, isso também, aí sim a gente pode tornar assim bem comum, que também não é tão comum assim, né? Sim. É, a questão do pluralismo é meio que um espelho um pouco da nossa sociedade hoje, né? Nossa sociedade hoje é uma sociedade em que você não tem absolutos. Então você não tem uma verdade absoluta, você não tem uma moral absoluta, você não tem uma ética absoluta. Então cada vez mais as pessoas tornam relativas todas as coisas, inclusive a questão do divino, a questão do supremo. Então quando a pessoa, ela tende pra esse pluralismo, é o trava-língua mesmo. Quando ela tende pra isso, ela começa a entender que ela pode construir a sua verdade. E que o que importa é ela ser, de fato, uma pessoa sincera com essa verdade. E isso aí, ele perpassa muito sobre o conceito do relativismo também, né? Sem dúvida. Porque, ah não, você fala isso, mas não é bem assim. Aí o outro, ah não, mas não é bem assim. Então eu crio aquilo que eu acho que é bem assim. É. Então tem esse viés aí também, né? Exatamente. É o mundo das meias verdades, né? Então você não tem uma verdade absoluta. Esse é o grande problema e talvez o grande problema de toda a sociedade, e é uma discussão até em âmbitos filosóficos, dessa ausência dessa verdade absoluta. Mas nós acreditamos que não, que existe sim uma verdade absoluta acima de todos os outros discursos, né? Então, o que a gente tem que analisar é o fato que precisamos sim, nós necessitamos de algo que nos defina. Precisamos de algo que, de fato, seja absoluto para as nossas vidas. Porque muitas coisas, de fato, são relativas. Mas para que as coisas sejam, de fato, relativas, é necessário existir um absoluto. E esse absoluto nós sabemos muito bem, que esse absoluto é trazido pela palavra de Deus, pelas escrituras, né? E aí, então, a gente pode aí, eu gostaria de passar, né, conjunto com o pessoal de casa também, para que você também nos fale, sobre essas consequências desse pluralismo, e a gente começa falando aí sobre o sincretismo. Defina para a gente, assim, ou ao menos conceitue, essa questão do sincretismo religioso. É, a primeira coisa, o sincretismo religioso, ele é quando alguma religião, alguma crença, absorve alguns aspectos de outra crença, como válida também em termos de verdade. Então, é como você misturar duas verdades que você entende, e até mesmo verdades contraditórias. Isso, às vezes, é até comum a gente ver, às vezes, a gente vai a uma igreja que tem costumes judaicos, por exemplo. Uma igreja cristã com costumes judaicos. Então, você tem várias práticas judaicas dentro do cristianismo. Ou você vai na questão católica, junto com algumas religiões afro-americanas, algumas religiões também do ponto de vista panteísta. Então, temos uma mistura mesmo de crenças. E aí... De crenças e seus usos e costumes. Exatamente. Que ali convergem num mesmo rito ou numa mesma liturgia. Exatamente. Acaba sendo incorporado. E agora, por exemplo, aí há quem defenda também essa ideia, por exemplo, do ecumenismo. Porque quando há o sincretismo, são várias vertentes. Agora, o ecumenismo, ele prega até mesmo que, meio que assim, até mais selecionado, já mais pelo viés cristão também, né? Sim. É. O ecumenismo, ele começa com uma proposta até válida. Que é uma proposta de considerar o tronco fundamental. Que é aquela crença fundamental entre as várias crenças que existem. Então, desde que tenha um tronco fundamental, seria válido. E concordes dentro de elas? O grande problema, a grande questão, é até que ponto uma verdade não anula a outra. Uma verdade de uma crença não vai anular a outra. Desse ponto de vista, o cristão deve ser muito firme quanto a isso. Deve ser muito firme no ponto de vista de que a verdade absoluta dele não deve ser anulada. Mas, o cristão deve ter em vista sempre a diversidade. Garantir a diversidade. Como que a gente garante a diversidade nesse ponto? A gente garante do ponto de vista que a gente precisa garantir que as pessoas tenham acesso ao discurso, possam discursar sobre a sua crença. Mas, ao mesmo tempo, nós consideramos que a verdade absoluta está dentro da palavra de Deus. Está dentro de quem Deus é. E o próprio Jesus Cristo revela isso. E eu me lembro aqui de uma conversa com o nosso querido Guilherme, um dos nossos laboradores aqui no estúdio. O Guilherme uma vez estava falando que dentro do nosso templo, da Igreja Batista da Lagoinha, que é cedido e nós fazemos questão de ceder para várias instituições fazerem suas reuniões, encontros, e tudo, até pelo tamanho e etc. É a igreja que é inclusivista. Sim. E numa dessas situações, uma das pessoas que tomou a palavra ali, a pessoa se disse como um ateu, falou o que achava, entendia e, muito embora, fazendo a ressalva de estar num templo evangélico. Foi dado ela o direito de falar. Sim, claro. Mas, logo depois, também, um dos participantes daquela instituição, evangélico, crente no Senhor Jesus Cristo, ele pôde ali, então, falar sobre a verdade aí que nós a temos como fundamental, que é Cristo, a pedra, a nossa pedra angular mesmo, de fato. Não, sem dúvida. Essa é a atitude correta do cristão, né? Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, quando Paulo vai a Atenas, né? Quando ele se depara com todos os deuses ali, ele, em nenhum momento, ele fala que os atenienses deveriam, de fato, ah, não, deixar de forma alguma. Mas ele traz a ideia que existe um Deus desconhecido, que era o Deus Supremo, sobre todos os outros. E quando ele traz isso, ele traz realmente a chave como nós devemos lidar com essa situação. Porque o grande problema, também, quando nós refutamos qualquer tipo de pensamento contrário, é cairmos numa parte fundamentalista da nossa crença. Isso, de fato, não é o que a Bíblia nos traz. Até porque isso nem nos permite conversar. Sem dúvida. Então, se não permite conversar, eu não alcanço, eu não chego, eu não comunico. É, fica impossível esse diálogo, né? E nós cremos que o Evangelho, o cristianismo, é aquela vara que vai florescer no meio das outras. Então, ela colocada em contrapartida às outras ideias, às outras crenças, ela, de fato, vai revelar a verdade real, que é a verdade que está estabelecida pela palavra de Deus. Rede Super. Inspirando você.